Doutor Matalda, em todo o mundo os bancos de desenvolvimento estão neste momento a fazer uma avaliação da sua atuação, observando onde os esforços empreendidos têm maior impacto. Tendo em conta aquilo que é a missão e os principais objetivos do Banco Nacional de Investimentos, qual é a avaliação que faz atualmente daquilo que é a atuação do Banco Nacional de Investimentos no nosso país? De uma forma geral e tendo em conta o ambiente em que nós atuamos nesses anos e os recursos de que dispunhamos, é positiva, porque num ambiente de muitas adversidades e com poucos recursos, nós conseguimos fazer face à nossa missão, financiando a economia e mobilizando recursos financeiros para financiar aqueles projetos que não podíamos financiar com o nosso próprio balanço. No entanto, quando faço avaliação em função daquilo que efetivamente deve ser o papel do Banco Nacional de Investimentos, eu diria que ainda não estou satisfeito, porque em virtude de ainda o banco não receber recursos financeiros públicos, fundos públicos para financiar a economia a preços mais acessíveis, sinto que ainda não estamos lá, ainda não estamos a desempenhar devidamente o nosso papel, porque ainda não dispomos de recursos adequados para financiar a economia. Queria só aqui tentar explicar o que é um banco de desenvolvimento. O banco de desenvolvimento é um banco de administração financeira normalmente detida pelo Estado a 100% ou então parcialmente, cuja função é de repassar fundos, recursos financeiros para financiar a economia, normalmente recursos financeiros do Estado, recursos financeiros públicos para financiar a economia a taxas de juros mais baixas e prazos de vencimento mais longos, normalmente para financiar projetos de infraestruturas cujos retornos esperados são mais baixos, os prazos são mais longos, no entanto tem maiores impactos sociais e econômicos, tem impactos intersetoriais e por consequência interessam ao Estado ou ao Governo. Daí que é importante financiar por fundos públicos através de um banco de desenvolvimento. Para dizer que o banco de desenvolvimento não funciona com recursos do mercado, o banco de desenvolvimento não pode ir ao mercado financiar-se a preços do mercado, porque ao fazer isso terá que repassar a economia a preços de mercado, o que não é adequado para certos setores da economia, como infraestruturas, agricultura sobretudo. A agricultura nós sabemos que requer condições muito especiais, sobretudo no nosso país em que a agricultura ainda é basicamente familiar, a agricultura ainda é muito pouco mecanizada, precisa de condições muito especiais e o banco de desenvolvimento tem este papel de financiar as condições especiais. Mas para estar, estes recursos têm que vir ou de fundos públicos ou do próprio Estado, recursos financeiros públicos, ou então de parceiros financeiros de desenvolvimento também com preços mais ajustados aos setores que o banco tem que financiar. Onde, neste momento, o BN concentra os seus esforços? Nós, sendo o banco de Estado, olhamos sempre para aquilo que são as prioridades do governo. No mandato passado, as áreas prioritárias eram quatro, nomeadamente infraestruturas, agricultura, energia e turismo. Portanto, nós também, no nosso plano de negócios, olhamos para estes setores como prioritários, não descurando, naturalmente, os outros setores que são igualmente importantes. Atuamos à volta destes setores, procurando encontrar soluções para as diferentes necessidades, para os diferentes problemas que os operadores destes setores enfrentam. Começando pela área de infraestruturas. Como deve imaginar, esta área requer recursos financeiros avultados, o que com o nosso próprio balanço não conseguimos fazer fácil, porque, tal como eu disse, nós nunca recebemos dinheiro de Estado. Então, o que nós fazemos para conseguirmos participar nesses setores? Nós mobilizamos os nossos bancos congêneros, portanto, outros bancos de desenvolvimento com maior capacidade, com maior robustez de balanço, e olhamos para outras instituições financeiras de desenvolvimento. Fazemos parcerias e procuramos mobilizar recursos financeiros para financiar diretamente os projetos, ou então para financiar os projetos através do BNI, isto é, financiando-se o BNI e o BNI repassando para financiar estes projetos. Portanto, trabalhamos um pouco nesses dois modelos. No primeiro caso, dependendo das condições que o próprio financiador, o próprio parceiro apresenta, nós atuamos apenas como mobilizador de recursos, em que o financiador financia diretamente o projeto e nós ganhamos um success fee, portanto, uma taxa de sucesso. Mesmo assim, ainda assim, sentimos que contribuímos, porque conseguimos trazer um parceiro que financiou um projeto infraestruturante que vai ter impactos no país. Outra forma, aceitando, e essa é a mais adequada, o parceiro financia-nos até o máximo limite da nossa capacidade e nós repassamos para o projeto. Nos outros casos, fazemos cofinanciamento com o parceiro, em que nós entramos com o financiamento até o máximo da nossa capacidade, de disposição por cliente e o nosso parceiro também entra com a maior parte. Conseguimos financiar um projeto grande que requer recursos, digamos, mais avultados, mas com o nosso balanço pequeno. Através do parceiro, nós conseguimos fazer isso. Portanto, no setor de infraestrutura, nós conseguimos intervir utilizando esta abordagem. No setor da agricultura, conforme disse antes, é um setor que requer condições muito especiais. Os nossos recursos, neste momento, do nosso balanço, nós mobilizamos no mercado através da emissão de títulos, através da emissão de obrigações, onde os principais investidores que compram os nossos títulos são os mesmos que também financiam o setor financeiro, através de depósitos e também de aquisição de títulos. O que significa que as taxas de juros não são muito diferentes do mercado. O nosso custo de funding não é muito diferente do custo de funding dos outros operadores. O que faz com que, ao repassar esses recursos para a economia, não consigamos aplicar taxas de juros que são adequadas, por exemplo, para a agricultura. Então, olhando para as nossas fontes de recursos do balanço, não estaremos em condições de financiar a agricultura. Então, qual é a estratégia que nós adotamos? Porque sentimos que somos bancos de desenvolvimento, temos a obrigação de financiar a agricultura. Não temos recursos adequados, então temos que encontrar soluções alternativas. Também estamos aqui para encontrar soluções mediante as adversidades que o país apresenta. Então, recorremos também a alguns parceiros de desenvolvimento que trabalham na promoção do setor da agricultura. Então, mobilizamos recursos. Como é que fazemos isso? Constituímos fundos ou linhas de crédito específicas. E nós aí atuamos como gestores. Só nessas condições nós conseguimos intervir na agricultura, nas condições que são efetivamente ajustadas ao perfil de risco retorno deste setor. O BNI foi constituído em 2010 pelo Estado para financiar o desenvolvimento através da concessão de produtos de crédito a taxas de juros bonificadas. Entretanto, atualmente, tem uma nova aposta, que é mesmo relacionada aos recursos com características comerciais, tal como qualquer outra instituição de sistema financeiro. O que é que detetou esta mudança de abordagem? Eu não chamaria isso de mudança de abordagem. Chamaria de estratégia de sobrevivência. Redefinição de estratégia. Redefinição de estratégia. Por quê? Porque para desempenhar o papel do Banco de Desenvolvimento, o BNI precisa de recursos do Estado, recursos públicos. Aqueles recursos do orçamento destinados a apoiar o desenvolvimento devem ser repassados à economia através do BNI. Durante este período todo, o BNI não recebeu nenhum dinheiro do Estado. Porque, conseguindo, não estava em condições de financiar a economia a taxas de juros bonificadas ou a taxa de juros baixas ou ajustadas ao nível de cash flows dos setores como a agricultura e outros setores de desenvolvimento. E, nessa perspectiva, ou então fechávamos ou encontrávamos uma solução de continuar a sobreviver, de ser resilientes. Então, nós o que fizemos é procurar fazer o mix. Porque a nossa licença, apesar de o governo ter decidido que nós somos banco de desenvolvimento, a nossa licença é uma licença universal. Nós podemos desenvolver todas as atividades que os bancos comerciais desenvolvem. Então, nós decidimos que, olha, nós não vamos ficar parados. Porque o país tem a enfrentar dificuldades. O próprio governo tem a enfrentar dificuldades e nós estamos a acompanhar. Então, vamos encontrar alternativas. Vamos diversificar as nossas fontes de recursos financeiros, as nossas fontes de receitas. Foi quando desenhamos produtos financeiros, alguns muito semelhantes ao dos bancos comerciais, mas outros típicos nossos, mas que nos permitam gerar uma receita para podermos ser mais resilientes até a altura que o país estiver em condições de nos prover recursos, tal como tem que ser na nossa qualidade de banco de desenvolvimento. Mas, atenção, os produtos de banca comercial, para aquelas atividades, para aqueles projetos, cujo perfil de cash flows é ajustado para receber financiamento comercial. Então, o que acontece é que nós, para a agricultura, desenhamos produtos específicos. Para a agricultura, há taxas de juros baixas, usando aquela abordagem que eu já expliquei, de utilizar recursos dos nossos parceiros de desenvolvimento. Depois, desenhamos produtos de banca comercial, utilizando o nosso balanço, porque o dinheiro nós vamos buscar no mercado, através da emissão de obrigações, vamos buscar no mercado, ao preço do mercado. Então, esse dinheiro tem que ser usado para financiar projetos comercialmente viáveis, que podem pagar as taxas de juros do mercado. Então, através destas atividades, conseguimos gerar mais receita e tornar o banco rentável. Então, foi uma mudança, foi um mix que nos permitiu diversificar as receitas e tornar o banco rentável. O resultado disso é que, com estas adversidades todas, nós sempre produzimos lucro e sempre pagamos dividendos. A que distância encontra-se de assumir aquilo que é a plenitude dos bancos de desenvolvimento, envolvidos 10 anos após a criação? Neste momento, posso-lhe garantir que o único recurso que precisamos para efetivamente operarmos como banco de desenvolvimento é o dinheiro. Nós, como banco, estamos consolidados. Nós temos uma estrutura de governação que, apesar de ser um banco de Estado, mas opera normalmente, tal como os outros bancos. Nós temos supervisão do Banco Central e procuramos cumprir com toda a regulamentação do Banco Central. O Banco Central faz as suas expensões, constata algumas coisas que não estão boas, recomenda-nos e nós trabalhamos para melhorar. Estamos em constante comunicação com o Banco Central e trabalhamos sempre na perspectiva de melhorar a nossa forma de atuação, sobretudo do ponto de vista de governance. Relativamente aos mercados, acho que também já estamos consolidados. Aquilo que são os nossos mercados alvo, já estão consolidados. Nós sabemos que é na componente de Banca de Desenvolvimento. Quem são os nossos clientes? Quais são os mercados que nós temos que atacar? Na ótica de Banca de Investimento, também sabemos quais são os mercados que nós temos que atacar. Portanto, o que nós precisamos são os recursos. Do ponto de vista de capital humano, posso garantir que estamos muito bem servidos. apostamos muito na contratação de mão de obra formada e qualificada, mas também fizemos uma coisa interessante, que é fazer parcerias com universidades, em que no final de cada ano recebemos os melhores estudantes dos cursos afins. Nós oferecemos estágios remunerados e no fim dos estágios avaliamos e ficamos com os melhores. Mas o nosso modelo de estágios permite que as pessoas aprendam rapidamente e valorizem profissionalmente de forma muito rápida. Então, posso lhe garantir que nós, aqui no Banco, temos mão de obra bem qualificada. e lhe garanto que temos estado a sofrer, temos estado a ser alvo ou vítimas de ataques por parte de outros operadores. Agora que estou a falar consigo, esta semana perdemos dois colaboradores. Já no final do ano passado perdemos outros dois. Por quê? Porque nós apostamos muito na formação, os dois colaboradores têm muita qualidade, despertam atenção. e não estou a falar de pequenos operadores, estou a falar de grandes instituições, de grandes bancos que procuram nossos colaboradores. Isso significa que nós temos colaboradores de muita qualidade. Portanto, do ponto de vista de capacidade técnica para operar como banco de desenvolvimento, também já estamos bem estruturados. se com poucos recursos conseguimos fazer o que nós conseguimos, significa que temos realmente capacidade técnica para multiplicar os recursos que nós recebemos. de ponto de vista de imagem do banco, procuramos sempre trabalhar no sentido de manter uma imagem de respeito, quer no mercado interno, quer no mercado internacional. A prova disso é que nós, mesmo em ambientes difíceis, conseguimos firmar parcerias com investidores que trouxeram dinheiro, meteram dinheiro no BNI, meteram dinheiro em projetos que nós indicámos. Isso porque confiam em nós, na nossa imagem, na nossa capacidade. Todo o trabalho de due diligence que eles fazem ficam satisfeitos com a nossa estrutura de governance, com o nosso modelo operacional e com os nossos quadros, com a capacidade técnica dos nossos quadros e por isso eles confiam em nós e metem recursos nos projetos que nós indicámos e meter recursos inclusivamente no nosso próprio balanço. Portanto, nós já funcionamos como banco de desenvolvimento, por isso que estamos na agricultura, estamos nas infraestruturas, estamos na energia, no turismo e noutros setores como indústria, mas precisamos de mais recursos, precisamos de crescer, precisamos de expandir, não necessariamente em termos territoriais porque isso não é mais importante, mas em termos de abrangência dos nossos financiamentos, da nossa atuação a nível nacional. Precisamos de chegar mais nas zonas rurais e precisamos espivitar o desenvolvimento de facto e para isso nós precisamos de recursos financeiros. Nós vamos buscar recursos financeiros, sim, só que em condições limitadas do que se recebéssemos recursos financeiros do Estado. um novo ciclo de governação que é marcado por um grande desafio que é a diversificação da economia nacional. Olhando para os próximos cinco anos, quais são os projetos ou as principais prioridades que o BNI tem? Em que áreas pretende investir? Nós não podemos fugir muito daquilo que são as prioridades do governo, somos o BNI do Estado. Então, para além das prioridades que nós vínhamos olhando, nós agora vamos olhar muito para o setor da indústria, para a industrialização do país, porque essa é uma grande fraqueza que nós temos. Entendo que foi por causa disso que o governo para os próximos cinco anos definiu a indústria como mais uma prioridade a olhar. E nós vamos olhar para isso, porque a industrialização do país rumo ao desenvolvimento é inevitável. Portanto, é um passo porque nós não podemos saltar para atingirmos os níveis de desenvolvimento que nós almejamos. Portanto, para além da agricultura, da energia, infraestruturas, turismos, vamos olhar agora com especial atenção para a indústria. E nós já a preparar mesmo este novo ciclo, já no ano passado começamos a trabalhar com a CTA e o Ministério da Indústria e Comércio na criação de um fundo para a industrialização do país. Portanto, esse é um processo muito avançado. O modelo operacional praticamente já está desenhado, já foram identificadas as indústrias prioritárias, todas já estão mapeadas, já sabemos quais são os setores que vamos atacar, quais são as indústrias que vamos atacar, o modelo operacional desenhado. Neste momento, só precisamos de recursos financeiros. Portanto, estamos a fazer o RUTCHU, a apresentar o projeto aos potenciais financiadores. Portanto, é um trabalho que vamos fazer mesmo em 2020. Acreditamos que o ano de 2020 vai ser suficiente para nós fecharmos um pacote de pelo menos 500 milhões de dólares para a industrialização do país. a partir de 2021 acredito que a situação começará a mudar porque efetivamente começaremos a financiar a indústria uma vez mais de forma adequada com condições que sejam ajustadas ao perfil de registro de retorno de cada setor, de cada indústria e sobretudo ao perfil de cash flows. e a forma como estruturamos o modelo operacional não é para olharmos apenas para financiamentos no formato de empréstimos mas também no formato de equity o que significa que teremos uma componente para participar do capital social das empresas industriais. Isso para permitir que numa primeira fase as empresas possam arrancar sem necessariamente precisar de pagar juros o problema dos empréstimos quando são tomados logo a seguir tem que começar a pagar juros e algumas indústrias na situação em que estão não estão em condições de receber um financiamento e logo a seguir começar a pagar juros que vão levar um determinado tempo para montar depois para identificar o mercado para se consolidar então um formato ideal seria um misto ou então 100% equity através de uma sociedade capital de risco em que a sociedade entra financia através da aquisição de uma participação então a empresa não tem obrigatoriedade de pagar juros ou dependendo da situação de cada empresa pode-se usar um sistema misto em que tem uma componente de empréstimo bancário tem uma componente de equity portanto fazendo este mix pode fazer com que a empresa consiga arrancar e funcionar sem grandes dificuldades portanto são algumas ações que até já começamos nessa perspectiva de apoiar a industrialização do país de apoiar